A Festa de Babette é o ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1988. A história acontece no século XIX em um vilarejo remoto na Dinamarca. Martina e Filippa são duas irmãs filhas de um pastor que fundou uma comunidade religiosa. Durante suas vidas, cada irmã teve um pretendente. Um deles, um jovem oficial do exército dinamarquês e o outro, um cantor de ópera francês. Nenhum dos relacionamentos seguiu em frente e as irmãs envelheceram juntas, carregando as tradições de seu pai e servindo a comunidade. Até que, em um dia de chuva intensa, uma mulher francesa chega na cidade. Ela se chama Babette e está procurando uma estadia, fugindo de Paris devido à perseguição política. Seu marido, seus filhos e sua família foram mortos. As irmãs recebem Babette, que se torna sua cozinheira e ajudante. Ela continua com a tradição das irmãs, que todo dia cozinhavam um pedaço de peixe e uma sopa de pão. O filme segue e podemos ver que a comunidade começa a se desentender e brigar cada vez mais. Depois da morte do pai de Martina e Filippa, eles começam a perder os valores que sustentavam a harmonia de suas relações. Elas vivem assim por 14 anos, até que, em um dia, Babette ganha na loteria. A grande quantia vem em um momento oportuno. O vilarejo está prestes a comemorar 100 anos do nascimento do fundador da comunidade. Em um ato de generosidade, Babette pede permissão para oferecer um verdadeiro jantar francês. Então, Babette viaja para a França para comprar os ingredientes necessários. Durante esse período, as irmãs voltam à sua rotina antiga, fazendo comida aos doentes e entregando-o de casa em casa. Mas podemos ver a insatisfação das pessoas que recebem a comida feita pelas irmãs e não pelas mãos de Babette. Por fim, chega a janta. O oficial, o antigo pretendente de uma das irmãs, é convidado. Em meio ao desconforto e medo dos fiéis de estarem pecando ao comerem a comida de Babette, o oficial se espanta com a qualidade da refeição. A comunidade havia se perdido no rigor da austeridade e tinha medo de aproveitar um presente tão generoso quanto aquele jantar. Mas então, sobre o que é o filme? O que significa esse jantar? O filme mostra como a vida humana pode ser incompleta quando ela não é capaz de arquitetar os diversos talentos de uma pessoa. A piedade da religião é encantadora e inspiradora, mas ela não pode suprimir a verdadeira vocação de um indivíduo. Porém, quando utilizamos os talentos e nos enriquecemos da transcendência, transcendência essa que nos é constantemente relembrada pela religião, corre-se o risco de ter uma vida sem sentido e monótono. Quando o cantor de ópera buscou refúgio no vilarejo, ele estava buscando um recanto para inspirar-se novamente. Ele estava cansado da vida de futilidades, tomada de festas e eventos sociais. Ele descobre, na vida simples e piedosa dos camponeses, um novo suspiro para sua arte. Ao deparar-se com essa inspiração, ele tenta raptá-la. Ele tenta tomar para si aquilo e levar para o mundo. Incapaz de fazer isso, ele volta para o mundo. E descobrimos mais tarde que sua vida segue monótona, apenas com o suposto frenesi do mundo das artes. Vemos uma situação semelhante na vida do oficial do exército. Ele vai para o vilarejo para procurar sentido na sua vida e tenta casar-se com uma das filhas e levá-la para fora dali. Tendo seu ato também censurado, ele segue uma vida frustrada de alpinismo social. Este universo de religiosidade que tanto inspirou o cantor e o oficial, torna-se claustrofóbico, na medida em que perde o elo que conecta a comunidade com o seu fundamento. Os fiéis da comunidade começam a se desentender, a falar mal um dos outros e a não serem caridosos. Estava faltando para eles a integração da sua vida religiosa com a realidade do mundo à sua volta. A entrada de Babette na história serve para integrar essa comunidade e unir os dois mundos, antes inconciliáveis. Babette intensifica os trabalhos de caridade e indigna-se perante o destrato dos membros da comunidade. Sem a figura de Babette, até as piedosas irmãs não acreditam mais na bondade. O filme culmina com a realização do que está descrito no título, a festa de Babette. No jantar, descobrimos que ela foi uma das maiores cozinheiras da França. A mulher mais talentosa, que servia a reis, artistas e grandes oficiais do exército. Mas, ao abandonar esse mundo, ela não renegou totalmente. Ela integrou os seus talentos para a realização de um bem maior, doar-se para aquela comunidade como forma de agradecimento por ter sido acolhida. Este grande momento de união é representado pelo discurso do oficial. No momento do jantar, ele se levanta e fala sobre o beijo, que une a graça e a justiça. Ao provar um formidável jantar francês em um vilarejo isolado na Dinamarca, o oficial nos revela a beleza que está por trás da festa de Babette. E o que você achou do filme? Conte pra nós nos comentários. Esse vídeo foi criado pela plataforma Lumni. Venha ver mais do que filmes e séries. A Lumni é uma plataforma para quem está buscando sentido e beleza através do cinema e das artes.